Hoje, a gente está aqui na fábrica dos super-heróis! É isso mesmo! E nós estamos construindo a fábrica do homem mais rápido do mundo, o Flash! A fábrica do Flash! Ele é muito legal! Agora eu vou pegar os poderes! Temos alguns poderes desbloqueados aqui, tem esse sapato que nos deixa com a velocidade do Flash. Já que ele tem o poder da velocidade, a gente ganha esse poder aqui na fábrica. E olha só, essa arma que eu tinha comprado! É uma arma de choque! Ela é muito fera! Sim, olha só! Ele é muito boa de usar! Mas olha só o que aconteceu comigo, Davi! Eu acho que eu sou um mutante! O quê? Você tem um rabo? Sim, agora eu tenho um rabo! Será que eu vou virar uma raposa? Será que eu vou virar um macaco? Um lobisomem? Eu não quero que você vire um lobisomem! É assustador, eu espero não me transformar! Mas eu posso usar esse rabo pra atacar! Olha só que legal! Que legal! Deixa eu ver se você consegue atacar! Não dá pra te atacar! Calma aí, dá sim! Ah, então já sei! Não, não me ataca! Eu estou aqui te ajudando a construir a fábrica do Flash! A gente tem que se unir pra acabar com os outros heróis! Eles ficam invadindo o tempo todo a nossa fábrica pra tentar nos matar! Mas é isso que eu quero ver! Se eles vão conseguir me matar! Vamos! A gente precisa construir aqui algumas máquinas pra ganhar dinheiro e aumentar cada vez mais a fábrica do Flash! E eu preciso de mais máquinas porque eu tô sem dinheiro! Você tá sem dinheiro? Então é melhor ir construindo aí suas máquinas! Eu estou fazendo as minhas! Eu também tô fazendo as minhas! Caraca, agora sim! Com essas máquinas aqui na parte de cima e com as máquinas lá na parte de baixo, vão gerando aí o nosso dinheiro! A gente pode se aventurar enfrentando outros heróis! Então vamos lá! Eu quero me aventurar! Uhul! Rápido! Vamos! Agora é a hora de atacar! Toma, 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 toma! Ah, mas esse cara tá parado! Eu quero me aventurar! Olha só! Tem aqui a fábrica do Wolverine! Que legal! Vamos acabar com ele! Mas a fábrica do Wolverine está vazia! Então não tem o que a gente fazer aqui! Vamos procurar uma fábrica pronta como a do Deadpool! Ah, a do Deadpool só que tá fechada! Como que a gente vai entrar lá? É, não vai ter como a gente entrar! E agora onde a gente pode lutar? Eu acho que a gente pode vir aqui nessa fábrica da Arlequina porque tá aberto! Então vamos lá! Toma cuidado! A fábrica ela é dividida em dois! Uma parte da fábrica tá aberta e a outra parte não! Eu percebi! Porque tem esse vermelho aí! Esse vermelho indica que um lado está fechado! Mas olha só que fera! Aqui em cima dá pra gente pegar uma moto! Que legal! Eu quero ter essa moto! Eu quero usar essa moto! E olha essa arma! Que incrível! Ela é muito fera! Eu gostei muito dessa arma! A moto também! Agora a gente pode andar de moto! Sim, e tem uma espada lendária aqui! Eu quero ver como usa essa espada aqui! Nossa! O que aconteceu? Eu saí igual uma bola rodando! Eita! Eu acabei saindo da fábrica da Arlequina! Eu não sei o que aconteceu! Vamos voltar pra fábrica do Flash e tentar terminar logo de uma vez por todas a fábrica do homem mais rápido de todos! Eu vou aí com a moto! Rápido! Eu já vou continuar construindo aqui o meu lado da fábrica! Cada um tem o seu lado! Eu já aumentei as paredes aqui do meu lado! Tá faltando você! A gente tem que fazer um teto logo! Pois se alguém que saiba voar quiser invadir a nossa fábrica é muito fácil! Você tá muito mais avançado que eu, caraca! É, eu tenho muitas máquinas trabalhando aqui pra ganhar muito dinheiro! E olha, tem um tempo aí na tela de 7 minutos e isso significa que em 7 minutos vai aparecer um chefão! É preciso estar preparado pra enfrentá-lo! Eu já tô quase preparado! Eu acho que é bom você comprar essa arma pra você ficar preparado! Vamos fazer uma corrida de moto? Assim a gente pode treinar aí nossa habilidade com a velocidade dessa moto! Tudo bem, mas essa moto você sabe que não é nossa, né? Não é nossa, mas como a gente pegou... É hora de correr, vamos lá! Eu quero ir pro centro da cidade! Eu também, já estamos agora! Me segue, me segue! Vira aqui nessa rua... Eita, essa moto tá descontrolada! Ah, o centro da cidade ali, eu pensei que era aqui no meio mesmo! Eu acabei morrendo! Eu acabei morrendo e eu bati a moto! Mas se você morreu só usando essa moto, essa moto é perigosa! Eu bati a moto e acabei morrendo! Mas aqui estou eu de volta! E com as botas do Flash, que me dá super velocidade! Olha só, tá aparecendo ele! Ah, eu acho que não! Ainda você não está! Mas eu quero te mostrar! É a casa lindária! Onde você conseguiu? Eu consegui naquela base que estava aberta! Aqui, ó! Eu vou atacar esse cara e você vê! Que poder insano é esse? Eu não consigo usar esse poder! Agora eu tô conseguindo! Vou tentar pegar essa espada também! Aquela fábrica ainda tá aberta? Sim, eu acho que sim! Então eu vou entrar e pegar essa super espada! Caraca, eu gostei muito! É um poder muito louco! É muito louco mesmo! Agora vai, eu agora vou andar na minha moto! E agora eu vou usar o tênis do Flash! E eu vou invadir aqui a fábrica do Deadpool! Ah, não dá! É melhor estar preparado para enfrentar o chefão que vai aparecer aqui! Pois ele é um super vilão! Temos que nos unir com os heróis! Sim, só falta cinco minutos! Em cinco minutos vai aparecer alguém muito forte para a gente enfrentar! E eu vou pegar aquela espada agora! Ela é muito boa! Aí quando aparecer o chefão, a gente só vai usar ela! Tem duas espadas! Uma espada com o escudo e uma espada sem o escudo! Mas eu não sei qual delas é a melhor! Pega as duas! Eu peguei as duas! E eu tô vendo que essa fábrica é enorme! Significa que a nossa fábrica do Flash pode ficar ainda maior! Caraca, você não vai acreditar! O que que foi? Eu prefiro não aparecer! Ah, eu não sei o que você está fazendo, mas eu tô fazendo aqui a fábrica! Eu virei a Arlequina! Não, Pati, eu quero ver isso! É sério! E eu acho que se a gente continuar a nossa fábrica, a gente vai poder se transformar no Flash! Que legal! Então! Eu quero muito me transformar no Flash! Aqui estou eu! Eu virei a Arlequina e você me matou! Como assim eu te batem? Sobe no topo da fábrica! Você vai conseguir se transformar também! Eu quero tentar se transformar nela! Você vai conseguir, Davi! Mas toma cuidado pra não encostar nessa parede vermelha, pois essa parede vai acabar com você! Eu virei! Só que o cara que estava aqui na minha base, ele me matou! Essa daí não é a sua base, Davi! É a fábrica da Arlequina! A nossa é a do Flash! É, eu confundi o Espírito! Acho que é bom você comprar essa arma aqui! Eu tô muito curiosa pra ver ela! Eu já peguei a espada de novo, eu invadi a fábrica e parece que o dono aqui, ele viu! E agora? Toma essa! Três minutos pra aparecer o chefão! Vamos continuar a nossa fábrica, Davi! Você viu que a fábrica da Arlequina tem muitos poderes! Então a gente pode ter muitos poderes também! E eu também quero ter muitos poderes! Eu quero ter muitos! Eu quero ter muitos! Pegue todas essas ferramentas novas! São os poderes que eu consegui! E agora eu vou tocar o berrante! Caraca, esse berrante é muito doido! Você pode ver que dos lados tem o raio do Flash! E olha! Faz cair um trovão! E olha só! Eu tô pegando essas caixas! Caraca! Eu gostei muito desse berrante! Se eu ficar tocando ele um tempão, vai cair muitos raios, muitos trovões do céu! Isso é muito doido! Mas parece que agora não caiu o raio! Eu não sei! Eu não sei como usar isso aqui! Nossa, que legal! Tá caindo muita coisa! Tipo um pinguim! Um pinguim? Olha só! Vem, pinguim! Eita! O cara me matou de novo! O que tá acontecendo com você? Eu não sei! Esse cara tem um poder especial! Que poder será que é esse? Mas eu continuo com as minhas coisas e principalmente com o meu pinguim! Eu vou tentar tocar o berrante aqui pra acabar com ele! Não dá, não dá! Ele tem uma espada muito especial! E olha! Não invade nenhuma fábrica! A gente tem que ficar com os poderes do Flash pra enfrentar o chefão que vai aparecer em um minuto! Em um minuto! Um minuto! Prepare suas armas! Tudo bem! Eu já vou preparar tudo! Eu não sei usar todas as armas e poderes do Flash ainda! É muito difícil! E você tem que me ajudar a construir essa fábrica! Eu vou te ajudar porque eu estou aqui e vou estar para o meu berrante tocar! O chefão vai aparecer! Rápido! Vamos lá pro meio! Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Caraca! O chefão é o Thanos! Eu vou dar uma rabada no Thanos! Não! Eu acho que isso não é uma boa ideia! Cuidado! Ele tá com a manopla do infinito! Uhul! Eu consegui dar uma rabada no Thanos! Eu tô usando essa arma especial que fica disparando magia! Eu tenho que esperar essa arma carregar pra continuar usando! O Thanos tá apanhando, hein? Eu tô usando o meu berrante! Toma a rabada, Thanos! Eu não acredito nisso! Funcionou mesmo! Eu tô usando aqui a minha arma! Toma, toma, toma! Agora todos os heróis precisam se unir pra acabar com o Thanos! Ele é muito forte! Olha a vida dele aí! Vai demorar muito pra gente eliminar o Thanos! O que será que esse pinguim faz? Eu tenho um pinguim, mas eu não sei pra o que ele serve! Talvez esse pinguim seja um ajudante na batalha! Ele não me ajuda em nada! Ele só fica me seguindo! Caraca! Ele acabou comigo! Caraca, você tá parado, mas... É como se você morreu! Sim, eu morri! Ele acabou comigo, se você não percebeu! E eu já tô voltando! Agora é a vingança! O Thanos vai ver! Eu só tô atacando ele aqui com a minha arma laser! Toma, Thanos! Ah, minha arma não tá funcionando! Droga, droga! Thanos, desapareça! Ah, eu morri! O Thanos é muito forte! Sim, ele não para de atacar uma pessoa aqui, cara! Isso tá sendo até assustador! Porque essa pessoa não morre e ele só fica atacando sem parar! Eu vou comprar aqui outro dropper que eu tenho e vou comprar tudo! Ah, não! Agora o Thanos tá me atacando! Eu preciso da sua ajuda! Quer saber? Eu vou correr com a bota do Flash! Ele tá vindo em direção à nossa fábrica! Davi, vai! Eu também tenho um poder que faz me dar vida! Um poder que te dá vida? Sim, que legal! É a mola verde! Essa mola faz a nossa vida encher? É, sim, ela faz! Eu não sabia disso! Então eu poderia ter usado ela antes! Eu também poderia ter usado antes! Caraca, é verdade! Essa mola enche a nossa vida aí bem rápido! Agora vai, eu vou usar ela! Usei! Tô usando, tô usando, tô usando! Vamos acabar com o Thanos! O Flash vai acabar com o Thanos! Será que isso vai acontecer? Eu não sei, eu acho que não, hein! Será? Eu acho que não! O Flash não pode ser possível de derrotar o Thanos! Mas nós dois com a fábrica do Flash... Sim! Não! Eu acho que só você mesmo! Caraca, você viu que estranho? Começou a cair algumas bolas brancas do céu! É como se fosse um poder! Caraca, que incrível! Mas tá, Mataros! Uuuu! Vai ser o fim dele! Estamos quase vencendo! Os outros heróis estão ajudando também! Então isso não vai ser tão difícil! Agora eu vou dar uma roubada nele! Cuidado, Davi, isso é perigoso! Ah, não! Esse laser que o outro herói está atirando pode nos matar, então toma cuidado! Eu vou dar uma roubada final! E eu vou honrar! Eu vou conseguir acabar com ele! E olha, pega essas caixas! São caixas raras com diamantes! Pega a sua bota de super rápido e vamos sair correndo pela cidade, porque outras caixas como essas vão cair! Então vamos procurar ela! Rápido, vamos ficar correndo! Aproveitar que a gente tem super velocidade! Olha só que fera! Agora se cair em alguma caixa, vamos ser os primeiros a pegar! Sim! Vem pra cá, vem pra cá! Eu acho que vai cair por aqui, perto da cidade! Ou mesmo no centro da cidade! Vamos andar aqui no centro pra ver se a gente encontra alguma coisa! Cadê você? Eu não tô te achando! Eu tô do lado da nossa fábrica! Vem aqui! Eu tô indo aí, eu tô te vendo! Vamos pra cidade, porque outras caixas vão cair! O quê? O que que aconteceu aqui? Olha só, apareceu uma fábrica! É a fábrica do Deadpool, só que é outra pessoa que está comandando essa fábrica! E olha só, eu tenho um balão! Eu posso voar! Onde você conseguiu? Eu consegui naquelas caixas! Eu não consegui muita coisa naquelas caixas! E item eu não consegui nenhum! E eu tenho um ping-pong que eu consegui também nas caixas! Parece que não vão cair outras caixas, eu estava enganado! Eu pensei que ia aparecer muito mais! Só foram aquelas! Eu não acredito, a gente derrotou o Thanos, cara! Era pra cair muitas caixas com muitos prêmios! Pior que verdade! Mas pelo menos, com esse balão, eu consigo invadir a base de todo mundo! Agora, você tem que voltar pra cá, pra gente continuar a construção da nossa fábrica do Flash! Pois você sabe, daqui a pouco a gente vai poder se transformar no Flash! Então, venha! Eu tô indo! Já tô chegando! Uhul! Olha só, o meu lado da fábrica do Flash tem tudo! Eu tô conseguindo tudo e você tá pra trás! Só quer saber de ficar indo na fábrica dos outros, não foca na nossa! Então, você vai ficar sem o seu lado! Mas pelo menos eu tenho o Flash agora! Você virou o Flash? Sim, eu virei o Flash! E eu tô com o arco do arqueiro verde! Caraca, que legal! Mas eu sou o Flash! Eu sou o Flash usando o arco do arqueiro verde! Isso é incrível! Sim, mas olha só o que eu tô construindo aqui! Uma pequena fábrica de diamantes! E quem tá assistindo esse vídeo, se quiser ganhar diamantes, tem que deixar o like e se inscrever no canal! Você vai ganhar muitos diamantes! Muito diamante mesmo! E agora, eu vou finalizar o meu lado da fábrica! Eu não quero nem saber se você ainda não finalizou o quê? Tem um intruso aqui! O quê? Eu quero ver isso aí! Eu já acabei com ele! Eu já acabei com ele! Você já fez um monte de coisa! Sim, eu vou finalizar o meu lado! Olha! Estão roubando nossos poderes! Você não construiu o seu lado da fábrica e agora todo mundo fica invadindo aqui porque o seu lado tá aberto, né? Você devia ter focado na construção da fábrica! Eu cometi o maior erro do mundo! Eu já finalizei o meu lado da fábrica, mas como você ficou aí de gracinha, olha só que estranho que tá a nossa fábrica! Um lado completo e o outro vazio! Sim, eu sei, cara! Mas pelo menos eu tenho uma bexiga e eu posso pegar o poder de todo mundo! Você vai pegar o poder de todo mundo e eu vou trancar a minha fábrica porque você é o maior preguiçoso! Não me ajudou a construir, então não vai ter os poderes que eu consegui! Ah, que droga! Só eu vou ser o Flash!